Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Bate-Papo. Estou aqui agora com uma pessoa especialíssima que eu não vou apresentar ainda porque eu quero dar um pequeno contexto a respeito do assunto que a gente vai falar. Um assunto que eu acredito, bom, não só eu acredito, isso não vem do Eric, mas obviamente o mercado sabe o quanto isso é importante. E eu estou falando de um conceito que surgiu na Revolução Industrial, lá pelos séculos 18 e 19, que cada vez mais foi ganhando nuances, foi mudando conforme o tempo e hoje ele ganhou uma força absolutamente importante para todas as empresas que querem aumentar sua base de clientes, que querem manter sua base de clientes, que querem ser bem-vistas no mercado. Então eu estou falando aqui justamente do Customer Experience, de uma forma pedante, ou da experiência do cliente e para me ajudar a falar a respeito disso, eu trouxe o senhor Richard Carnelossi, nosso Head de Serviços. Fala Richard, tudo certinho? Tudo joia, Eric, tudo bem. Vamos bater um papo sobre esse tema aí, que hoje é muito discutido nas empresas e necessário, né? Acho que é importante, importantíssimo, aliás, porque o cliente realmente é nosso principal ativo. Exatamente. Cara, você faz parte da nossa parte de serviços, né? Nossa área de serviços, que inclusive ganhou muita força nesses últimos anos. Explica um pouco para a gente do que se trata a área de serviços, a área de SEL Telecom. A área de serviços, ela trabalha principalmente no pós-vendas, mas não só fornecendo ou sustentando os serviços que a gente vende ou equipamentos, né? Mas sim uma coisa muito mais ampla. A gente acaba trabalhando muito forte de como melhorar a vida dos nossos clientes, né? A ideia é que nós sejamos o principal parceiro na jornada de aceleração digital dos nossos clientes. Então esse é o conceito principal da área de serviços e estar o tempo todo sempre melhorando, com eficiência operacional, obviamente proporcionando a melhor experiência possível para os nossos clientes. Show, show de bola. Cara, é o que a gente tem falado, né? A gente estava conversando aqui antes de começar o videocast e a gente estava justamente falando sobre a experiência do cliente, alguns cases que você já teve, sobre algumas situações. Você está na área de serviços já há um bom tempo, né? Quantos anos? Só falando de serviços. Trinta anos. Trinta anos? Trinta anos. Eu comecei a trabalhar com oito, né? Ô, beleza, cara! Brincadeira. Não, mas trinta anos já na área de serviços. Já um tempão, já sempre. Legal. E trabalhando com clientes, com customer experience ou experiência ao cliente, já há bastante tempo também, né? Sim, é basicamente o mesmo tempo, porque você está lidando no front com o cliente, sempre conversando, entendendo um pouquinho as necessidades. Obviamente que ao longo desse tempo mudou muita nomenclatura. E o customer experience, ele realmente tomou uma fortaleza muito grande nos últimos anos. Sim, sim. Até pela questão que hoje teus concorrentes, eles estão a um clique de mouse, né? O mundo mais plano, né? Exato. Então, o teu concorrente está ali do lado o tempo todo e buscando fazer tanto ou igual a você. Então, a experiência do cliente passa a ser um diferencial fundamental, porque os produtos são similares, preços são similares. Então, o que pode ser diferente? A experiência que ele vai ter contigo, né? Então, acho que esse é o principal ponto. Eu acho que até porque, cara, você falou um ponto importante, que eles estão a um clique de distância. No final, um clique de distância para encontrar e também um clique de distância de conhecimento que o cliente tem a respeito do que você está vendendo. Então, muitas vezes, o próprio cliente já tem um conhecimento até maior, ou pelo menos igual ao vendedor ou ao time comercial que está indo lá vender alguma coisa para eles. Porque o cliente está muito mais preparado. E no final do dia, já que ele sabe exatamente o que ele quer, é justamente a experiência que faz essa diferença, né? Exatamente. Agora, vamos lá. Cara, se a gente for levar em consideração B2B e B2C, né? Quer dizer, a venda para a empresa e a venda para o cliente, para o consumidor final. Existem diferenças gritantes entre os dois modelos, né? E quando a gente fala de experiência do cliente, eu acho que uma das coisas que mais modifica aqui nesse caso é quando a gente fala do B2C, existe uma venda de volume, uma venda grande. Por isso que manter a experiência do cliente no B2C não é tão simples, porque a gente está falando de um volume enorme. Imagina uma Apple, imagina uma Samsung, imagina, sei lá, uma Ford ou seja lá qual for a marca para o consumidor final que você queira colocar. Não é fácil, né? E mesmo assim, essas grandes empresas conseguem. O ponto é, no B2B, a gente tem uma quantidade menor de clientes, o que teoricamente, teoricamente, seria mais fácil a gente manter uma experiência única e uma experiência bacana. Mas, cara, quais são os principais desafios que você enxerga dentro do B2B quando a gente fala de experiência? Ok, só para separar e concordar com você nos contextos, ambas não são tão fáceis. O tema é a experiência do cliente, parece ser muito simples, ele é, como o conceito, mas como fazer não passa a ser tão simples. Quando você fala do varejo, obviamente, a gente tem a quantidade, então você passa a falar muito mais de interação de robôs, de automação, de facilidade de compras. Então, quando você começa a ter essa questão muito fácil, o B2C consegue ter uma experiência e fazer um encantamento através dessas ferramentas, da facilidade e, obviamente, pela qualidade do produto. Quando a gente está falando de B2B e, principalmente, dentro do cenário de serviços, a gente está falando de relações de longo prazo, de contratos de longo prazo. Então, é praticamente um casamento, onde a relação tem que ser muito baseada em respeito e confiança, e principalmente na confiança. Então, toda e qualquer interação do cliente conosco, ela é fundamental. Então, o Customer Experience acaba abraçando a empresa toda, porque o cliente tem que ser o centro. É o que a gente chama de Customer Centric. Então, esse é o grande cenário e o grande desafio. Como que eu consigo manter, trazer esse cliente para confiança ao longo dos anos? Por que ele vai continuar com o serviço que foi contratado de mim e não vai para o concorrente? E não é só preço. Preço, ele é um dos pilares. Pode ser um dos pilares. Então, o como... Eu gosto de uma frase de uma mulher chamada Maya Angelou. Ela fala o seguinte, que o importante... Você pode até não lembrar o que a pessoa te fala, o que a pessoa te disse, te escreveu, mas com certeza você vai lembrar de como ela te fez sentir. E isso gera confiança e para mim é a partir daí que o Customer Experience conta. Porque como eu faço o meu cliente se sentir importante? Como eu faço sentir que eu estou querendo ajudá-lo e realmente fazer com que o seu negócio prospere? Então, é nessa linha que eu acho que é o mais difícil e o grande desafio do Customer Experience. Você falou um ponto importante, o que tal do Customer Centricity, né? Ou da centralidade no cliente. Acho que uma das coisas mais complicadas dentro do B2B, principalmente, é que você... Vamos falar de nós, por exemplo, inicial, que justamente a gente trata de projetos enormes, que você tem vários stakeholders, inclusive. Você não lida com uma pessoa só. Você não lida com uma pessoa só do começo ao fim do projeto. Muitas vezes você lida com diversas pessoas que são importantes. Estão importantes quanto? E a gente precisa manter essa mesma unicidade com todos. Porque senão um pode falar mal de você para outras pessoas. Agora, e além disso, a gente ainda... Hoje você manter um cliente é muito mais barato do que você ir atrás de um cliente... Muitíssimo. De um cliente novo, né? Muito. E não se pode esquecer isso. Agora, dentro do Customer Experience, você estava comentando umas coisas bem interessantes antes de começar, que você criou uma área nova chamada de SDM, que ela cuida justamente desse relacionamento com o cliente, dessa experiência com o cliente. Como é que funciona essa área? Então, essa área de Customer Experience são vários... A gente chama de Service Delivery Managers, né? Mas são gerentes de experiência do cliente, né? Que eles são responsáveis por ser... Eles têm que ser os... Todos os advisors, né? Do cliente. Ou seja, eles têm que ser o ponto de confiança. Então, ele vai... Essa figura que vai fazer toda a ligação entre a empresa com áreas financeiras, com áreas de back-office, até mesmo a área comercial de uma possível renegociação, enfim. Ele é esse elo de ligação, né? Então, ele tem que trazer essa confiança e vai olhar para o cliente como um todo, e não simplesmente com aquele produto que eu quero vender. O que é importante para aquele cliente? Que processo que ele pode ajudá-lo nessa jornada? Então, é muito importante conhecer a cultura dos nossos clientes. Perfeito. Então, uma vez a gente conhecendo a cultura, a gente consegue identificar e fazer uma jornada de experiência do cliente. E para cada cliente é uma jornada diferente, tem valores diferentes, né? Então, você tem estilos de empresas diferentes que esperam algo de seu fornecedor de serviços. Então, a gente toma um cuidado muito grande de até ter essa empatia em questão de valores do gerente de experiência do cliente que a gente coloca para atender essa conta. E, cara, você acha que isso é uma estratégia bacana? Eu acho que o fato, principalmente, de você ter uma figura que não leva a nomenclatura de vendas dentro do seu cargo. Porque quando você leva uma nomenclatura do comercial para um cliente, e acho que tem esse tal ponto importante de você ter uma, como você fez, de criar uma nova área para lidar. Porque muitas vezes, quando você vai a um vendedor, e muitas empresas acabam fazendo isso, de manter o vendedor como o cara responsável por toda a jornada de experiência com o cliente dentro da empresa. Só que quando você cria uma nova área, como você está colocando, você tirando essa nomenclatura de vendas, o cliente já tem uma outra percepção a respeito daquela pessoa que vai lá. Que ele não necessariamente vai querer vender algo, mas que ele está lá para aconselhar, para verificar o que ele realmente precisa. É um Trance Advisor, como você falou. Isso eu acho que é fundamental, você desvincular de alguma forma o vendedor disso. Por isso que muitas vezes, tem muitas empresas indo para essa linha de criar uma área de Customer Experience. E separar isso de vendas, porque antigamente era muito feito por vendas. Não, eu acho que são áreas que se complementam. É muito importante o vendedor entender, e não vai acabar com a figura do vendedor, acho que isso é extremamente importante. Mas é importante exatamente focar nesse crescimento, porque o SDM, o Customer Experience, ele está olhando os processos de negócio, ele vai estar acompanhando ao longo da vida do contrato. Quer dizer, então, ele consegue estar mais presente do que o vendedor. E, pelo lado do cliente, é muito importante também, porque ele se sente protegido. Então, e o objetivo principal, quando a gente fala do Customer Experience, não é simplesmente que o cliente fale bem de você, ou esteja satisfeito. Isso é também muito importante, mas eu acho que a gente atinge o sucesso mesmo, quando a gente fala assim, ah, putz, eu consegui atingir o meu objetivo quando o cliente passa a te defender, ele passa a divulgar em sua causa. Então, isso é fundamental, e é esse o objetivo que a gente busca. E isso não é uma coisa de um setor. Tudo bem, a gente tem o SDM, que ele é o responsável por isso, no papel, mas isso é uma responsabilidade da empresa como um todo. Então, cada área é importante. O make-office, o marketing, vendas, logística, todas elas juntas e proporcionam a experiência, aquilo que eu vou entregar para o meu cliente. Legal, é isso aí. Eu queria, a gente estava, e aí voltando justamente a uma conversa que a gente trouxe antes de... Você falou sobre advogar, do cliente advogar para nós, né? E como é que a gente consegue medir isso? Como é que a gente sabe que um cliente pode ou não? Como é que dentro do nosso portfólio de clientes? Eu estou falando, obviamente, isso não é da Cial, mas de toda e qualquer empresa. Como é que ela consegue identificar os clientes que podem advogar? Quais são as ferramentas para medir experiência? Você tem alguns indicadores específicos, você tem alguns sistemas, né? Mas não é aquele que não é o foco hoje, mas você tem alguns indicadores que são extremamente importantes. Você tem um que é chamado SESAT, que é de satisfação mesmo. Você está satisfeito? Não está? Pesquisa muito rápida. Você recomendaria? Você tem o NPS, que é o Net Promote Score. Então, você consegue avaliar aí, você tem os quais são quem vai te promover, né? E aqueles que podem te prejudicar, até porque você teve uma experiência ruim e podem falar mal de você. Então, é muito importante a empresa identificar isso. Então, você tem o NPS, que é um dos mais utilizados e muito importante. Você tem alguns que falam, inclusive, de rentabilidade. O chamado ROX, que é o retorno sobre a experiência. Então, o quanto você consegue ampliar o teu contrato dentro do cliente, quantos clientes novos você consegue adquirir pelo relacionamento, pela satisfação dos outros. Qual o crescimento daquele contrato? Qual o crescimento do contrato. Então, tudo isso você consegue mensurar com dados e conseguir trabalhar efetivamente e individualmente para cada cliente. E cada cliente, como eu disse, tem a sua percepção, porque a satisfação é muito complexa, né? Sim. Quando a gente fala, eu gosto do exemplo da cerveja, né? Que a gente estava falando aqui. Vou tomar uma cerveja geladinha no preço bom. Você está satisfeito. Mas a tua experiência foi ótima? Você vai me recomendar para lá? Não, se eu estou em um boteco todo engordurado, o cachorro passando do meu lado ali, o vira-lata ali, querendo morder minha canela. Tudo bem. O produto em si, eu tive a satisfação do usuário, o UX que eles falam. Porque eu estou lá no produto. Mas a experiência foi boa. Eu quero isso para os meus amigos, para aquele que eu conheço. Então, é esse sentimento que a gente tem que fazer com que cada cliente tenha em relação aos nossos serviços. Não é só o produto que eu vendo, o SLA que eu atendo, está dentro daquilo que ele já esperava. Porque aquilo é mais que esperado. Ninguém agradece o atendente do McDonald's, por exemplo. Quando você pede o número 1, vem um Big Mac, a batata frita e a Coca-Cola. É esperado isso. O que a gente pode fazer para você ter mais a experiência? Para que eu possa falar o seguinte, meu, vai lá no McDonald's de tal lugar. Vai lá naquela pizzaria. É igual. Para serviços é igual. No B2B é a mesma coisa. Como que o cliente, você consegue atuar de uma maneira que o cliente fala assim, meu, contrata essa empresa que você não vai ter problema. Ela vai te ajudar, vai te ajudar a prosperar, vai te ajudar a atingir os objetivos. E principalmente vai te dar o serviço que você está esperando. É, eu lembro que, cara, quando surgiu essa ideia de experiência do cliente, isso não é, cara... Onde eu ouvi martelando realmente isso foi de poucos anos para cá. Isso não é sempre que se preocupou. Pelo menos não tinha essa nomenclatura de experiência do cliente. Então ficava muito louco o negócio. As pessoas falavam, o que é experiência, né? Ah, vamos abrir um McDonald's com várias luzes neon, assim... Cara, no final, você tem que entender o seu cliente. Entender o que é experiência para ele. Começa daí. Falaram, o que é experiência para ele? Ah, não, eu ter... Obviamente, no nosso caso, é ter um projeto muito bem instalado. Eu ter uma... Sabe, com toda a arquitetura do lugar bacana, com toda a estrutura bem feita. Isso é uma experiência bacana. Só que não é só isso. Você vai entrar na parte financeira, que agora é justamente entrando nessa parte financeira que eu queria que você contasse para a gente que você... Um caso, que você estava até contando para mim antes da gente começar, um caso de... Não sei se de insucesso, talvez, porque vocês conseguiram manter o cliente, mas... Obviamente, eu quero... Dentro da sua carreira, já teve alguma situação onde você tiver algum problema com experiência com o cliente e que vocês conseguiram reverter de alguma forma? Sim, teve, teve. Teve alguns casos, até porque a gente não evita de ter problemas quando a gente oferece serviços, mas o como a gente reage a esses problemas é que faz toda a diferença. Toda. E teve um cliente que era um cliente já de 4, 5 anos, já conosco, um grande cliente, um dos três maiores clientes que nós tínhamos. E a gente duplicou uma fatura e enviamos duas faturas para ele. Fatura alta. Não é uma fatura baixa, não. Então, quando ele recebeu aquilo, ele, obviamente, foi com o nosso financeiro. E simplesmente o financeiro, não, vocês estão enganando, vocês não pagaram a segunda. Está aqui devendo. Eu vou pedir para cancelar os serviços, que vocês não pagaram, isso não pode acontecer. Então, assim, o contato com o financeiro teve uma experiência muito ruim. E o cliente, dentro do lado dele, falou assim, você não está acreditando que eu estou pagando? Que eu tenho que, que eu paguei já, que você mandou uma segunda parcela? Você duplicou essa parcela? Então, foi um problema que isso acabou sendo escalado internamente. Tivemos que tomar algumas ações, e isso é importante quando acontece alguma coisa que desvio, e isso faz parte de tomar as ações, e ações rápidas, ações de contorno, e voltar ao relacionamento. Obviamente, você passa alguns meses um pouco ressabiado ainda, né? Que o cliente vai acontecer de novo, vou ter que ter essa... Mas, obviamente, a gente conseguiu manter o cliente, ainda creio que é cliente ainda dessa empresa, ainda está lá uns, deve estar já uns oito, nove anos já, como cliente. Mas, faz parte, e isso mostra como a questão da experiência, ela pode... Ela é muito mais complexa e ampla do que a gente simplesmente de atender o SLA e o que está sendo contratado de serviço, porque em nenhum momento esse cliente teve esse problema. O problema dele foi um problema burocrático no back-office, e que quase acarretou no cancelamento do contrato. Porque era a área de compras também, que estava do outro lado. numa próxima RFP, poderia ser que a gente não fosse nem chamado. Sem dúvida, sem dúvida. A gente está falando de... Você está falando de Customer Centricity, não? E eu acho que uma das coisas mais difíceis é isso. Isso não é simples. Porque a centralidade do cliente, ela pode ser muito simples para um vendedor. Porque, basicamente, cara, ele que está lá no dia a dia com o cliente, mas para muitas outras áreas, pode não ser isso. O cliente pode não ser o centro. Isso acontece em muitas empresas. Em algumas situações, algumas empresas vêm até pô, mas que droga, tem que fazer isso aqui, mas aquele cliente já está enchendo o saco, tal, tal, tal. Isso acontece. Isso acontece. Eu acho que para vendas isso é muito comum, ter o cliente como centro, como foco, porque eles sabem o nível de importância. E assim, não há nem o que dizer com relação à importância do cliente. É ele que mantém uma empresa viva, ponto final. Mas, cara, como que a gente faz as pessoas respirarem essa cultura de centralidade no cliente? Uma vez que, como a gente falou, tem tantos pontos de contato e você acabou de dar um exemplo de uma empresa que teve um contato com um financeiro. E esse financeiro poderia ter acarretado ou ter causado um problema de perda de um cliente. Como é que a gente consegue fazer as pessoas abraçarem essa causa de centralidade no cliente? Então, principalmente a questão de valores e crenças da empresa. Acho que a empresa tem que estar muito focada em trabalhar internamente isso. Então, esse é um grande desafio das empresas. Porque como que você vai falar para um analista financeiro, que é muito de exatas, não está sempre à frente do cliente, que você tem que, muitas vezes, entender o lado de lá, se colocar no sapato dos outros para poder se relacionar. É como um relacionamento, é como um casamento, é igual. Não muda na nossa vida. Muitas das vezes a gente tem que olhar, parar, pensar, se colocar no sapato dos outros para poder responder. Não significa que o cliente não pode ouvir ou não. Não, pelo contrário. Então, não significa ser um sim, vou fazer tudo. Não, você tem que explicar e saber se posicionar. É o como. Então, acho que isso vem muito da cultura da empresa. Então, se a empresa tem, como a Convergente tem, se a Convergente tem, esses valores, essas crenças, que é toda focada no cliente e faz essa comunicação para todos, então, obviamente, todos estão no mesmo barco e sabem para onde tem rimar. Então, assim, você não pode ter silos. Ah, que era financeira, é outra, é uma empresa. Que acontece em muitas empresas. Então, muitas empresas de renome, empresas aí que tem centenárias. Então, assim, que você pega e fala o seguinte, o cara não está olhando para mim como um cliente ou com relação a um prazo. O cara está olhando aquela situação e está vendo o que é melhor para ele. Então, a gente, esse acho que é o principal desafio. Como você trabalhar internamente, todas as áreas da empresa, entender como... Porque, no final de tudo, são todos vendedores, são todos agentes de relacionamento e de experiência do cliente. É isso, é um conjunto. Então, tem muito dos valores e das crenças de cada corporação. Acho que esse é o grande desafio. É, eu sinceramente também acho isso. Se, por ocaso, não tiver todo mundo dentro da mesma... remando para o mesmo lugar, um indo para um lado, outro indo para o outro, não funciona. Isso acaba impactando em várias frentes. Em qualidade, em entrega, em uma série de... Em consistência, em custo, em eficiência operacional. Porque, assim, as empresas têm que ter... Elas têm que crescerem. Então, assim, não é simplesmente fazer tudo de... Estou falando aqui fazer de graça ou ganhar. Não, a gente é uma empresa que tem que ter o seu crescimento, ela tem que ser sustentável. Ela tem que ter ações sustentáveis. E, principalmente, como que dentro desse contexto como um todo, dentro das nossas capacidades, a gente consegue prover o melhor para os clientes. Então, é isso. Mas é uma... Isso é uma coisa que vem de fora para dentro. Então, assim... Sim, sim. E você já deu... Eu lembro que a gente estava conversando uma vez a respeito de... Tem tudo a ver com a experiência do cliente. Foi uma coisa muito bacana que você comentou a respeito de... De, acho que, se eu não me engano, um fire ou algo do tipo que era... E aconteceu num cliente nosso, que era no Rio de Janeiro. E a gente conseguiu... O que teve tudo, absolutamente tudo a ver com a experiência do cliente, uma vez que a operação dele poderia ter parado naquele momento. Você imagina. Então, aí volto naquela frase lá. Ele ia lembrar como ele se sentiu que não teve o serviço adequado no momento que ele mais precisava. Exato. Então, e aí... E aí vem a questão da experiência de como é importante entender o lado do cliente, saber a cultura do cliente e entender que você é extremamente importante para ele e para ele ter a operação dele funcionando bem. Sim, sim. Então, essa é a troca. E isso que a gente estava falando sobre a gente entender o que o cliente quer. Você está inserido dentro de um contexto do que ele quer. Eu vou dar um exemplo do que aconteceu comigo esse final de semana. Eu fui numa pizzaria com alguns amigos. Eu nunca tinha ido. É uma pizzaria pequenininha. E a gente foi lá para comer uma pizza e tal. E o que o cara criou como experiência? Além do sabor realmente ser incrível da pizza, né? Quem quiser saber, deixa nos comentários aí que eu falo. Onde foi? Mas, o que esse cara fez para a experiência? Quando ele entregava o menu, ele entregava para a gente e falava exatamente como era feita, não cada uma das pizzas, mas as principais pizzas e de onde que ele pegou as referências das pizzas. Falando a respeito dos ingredientes, falando um pouco de como que ele montava a pizza, falando como é que era feita a massa, falando qual o tipo de... Cara, ele colocava vários azeites, sei lá, seis a oito azeites, ele colocava em cima da mesa para você falar qual azeite melhor ornava com as pizzas. Mas você não achou que isso era demais, muito azeite? Ah, mas eu achei do caramba, na verdade. Está vendo, você está divulgando para ele. É isso? Exatamente. Eu fui criticar, você está divulgando. É exatamente isso que é a nossa obrigação para fazer. Então, assim, ele fez muito bem. Sim. Ele acabou de... E o cara, a gente fina demais. E você está acabando de vender para mim. Sim, exato. Então, quando eu pegar o rocks dele, ele vai falar assim, tem mais um cara interessado em ir até lá à pizzaria, que obviamente você precisa me passar. É isso. Mas é isso. Quando a gente fala de experiência, é exatamente isso. E é o que você falou. Cara, a experiência ficou tão nítida na minha cabeça, que eu estou vindo aqui contando, só não dei o nome, mas eu contei de uma experiência muito bacana que eu tive. Uma outra situação, é um cara, muito legal o canal desse cara, ele chama a terapia da desilusão, alguma coisa assim, que ele faz vários vídeos no YouTube. E uma das coisas que ele fez, ele fez o seguinte, ele foi em uma loja de donuts, que agora eu não me lembro, uma loja de donuts que inclusive é bem conhecida nos Estados Unidos. que agora eu não me lembro qual é o nome, vou ficar devendo o nome da loja, mas é uma loja de donuts, não é o Dunkin' Donuts, é uma outra. Ele foi até lá, ele foi, primeiro ele foi em uma, e ele fez o seguinte pedido. Falei, eu queria que você, eu queria um, eu queria, quantos são os anéis olímpicos? Deve ter três, são três em cima, cinco? Certo. Falei, eu quero que você, foi na primeira loja de donuts, falou assim, olha, eu quero que você me entregue, eu queria cinco donuts, mas eu queria que eles estivessem na caixa exatamente como são os anéis olímpicos e com as mesmas cores. Ele foi na primeira. Claro que, obviamente as pessoas fizeram, deram um Google lá e encontraram, falei, cara, mas quantos anéis olímpicos tem? Ficou todas essas dúvidas e tal. E a primeira loja foi lá e entregou para ele, cara, aí o cara abriu e falou, meu, tudo está terrível. Não tinha coordenadas, basicamente eles estavam ali, de uma forma, toda jogada ali, só estavam mais ou menos seguindo a mesma ordem, né? E aí ele foi numa outra loja, nessa loja, que eu não me recordo o nome, e ele foi falar com uma pessoa lá, falou com o atendente, né? Olha a diferença que isso faz. Ele começou a falar, a primeira loja não deu a mínima, ele falou, ah, como eu entregar na forma que estão os anéis olímpicos dentro da caixa, né? Fazer exatamente colocar os donuts na forma dos anéis olímpicos. A primeira loja não deu a mínima. Essa menina, ela falou assim, quantos são os anéis olímpicos? Aí ele falou assim, ah, eu acho que são cinco. Você se recorda das cores de cada um deles? Hum, mais ou menos. E ela anotava tudo, tudo. Tudo que ele falava, ela anotava. A menina, atendente. Falou, então tá bom, eu vou dar uma olhada aqui, eu preciso ver se eu consigo... E ela é preocupada, e ela realmente, havia na fisionomia dela que ela estava realmente preocupada em entregar aquilo para o cara. Falou, cara, mas eu não consigo fazer isso tão rápido, eu preciso de pelo menos 30 minutos, tudo bem? Falou, tudo bem, eu dei 30 minutos. Ela começou, ela deu um Google, chamou todo mundo da cozinha, falou, gente, a gente precisa entregar dessa forma. E você vê tudo isso, porque ele grava no celular. Todo mundo da cozinha vindo assim, olhando, falou, cara, então a primeira cor é essa, a segunda cor é essa, a terceira cor é essa, vamos tentar fazer. Eu sei que eles entregaram, a menina foi lá e entregou para ele. Aí quando ele abriu a caixa, falou, cara, estava muito parecido com os anéis olímpicos. Ela surpreendeu o cara de uma forma, porque a primeira coisa que ele imagina, chama terapia da desilusão. A primeira coisa que ele achava era assim, cara, você também não vai dar a mínima para mim. Ela vai falar, meu, vai entregar qualquer coisa e tchau. Ela teve toda a preocupação em entregar o que ele pediu. E por que ela entregou? Porque ela fez exatamente o que, ela foi entender a expectativa dele. Ela criou, conscientemente ou não, ela criou a jornada de experiência. Porque ele queria aquilo. Porque ele queria aquilo. E ele sabia que se ele tivesse, ele saia satisfeito. Então, ela criou essa jornada, que é individual, para aquele momento, para aquele cliente. Então, assim, exatamente. Inconscientemente, não. E ele gravou e falou para todo mundo. Quer dizer, quantas pessoas assistiram e quantas... Ele está vendendo exatamente essa experiência. Então, no fundo, acaba sendo... Quando você falou assim lá no início, qual é a diferença do varejo para o B2B? No final das contas, elas se convergem. Elas se convergem. Porque quem está recebendo são pessoas. São pessoas. É aquele tal negócio, né? Não existe B2B, não existe B2C, existe H2H, que falam que é human to human. Exato. Porque negócios são feitos para pessoas e entre pessoas. Nada muda além disso. Ixi, cara, foi muito bacana a conversa. Eu acho que foi... Eu agradeço a oportunidade. Putz, foi sensacional, porque eu acho que é uma típica conversa que todos precisam ouvir um pouco. Eu acho que todas as empresas, de alguma forma, precisam abraçar essa ideia de centralidade no cliente, precisam abraçar a experiência. Mas, acima de tudo, uma experiência que tem a ver com o que você falou, com o que o cliente realmente quer, com cultura, com o que ele está buscando. Fora isso, nada é experiência. Se você não estiver dando algo que ele procura, não pense em criar... Muitas vezes criar um e-commerce pode nem ser a coisa que ele quer, que ele quer. Você sabe, então você tem que conhecer. Se você não conhece o teu cliente, você não sabe como ajudá-lo. Se você não tem como ajudá-lo, você não tem relacionamento a longo prazo. Esse é o recado. É isso aí, cara. Obrigado, foi sensacional. Eu agradeço, Eric. Valeu, obrigado. Show de bola. Gente, obrigado. Espero que vocês tenham gostado do bate-papo. Compartilhem. Eu peço realmente que compartilhem, porque esse é um tipo de conteúdo que todos precisam ouvir. E cada vez mais... Empresas, exercitem cada vez mais a experiência para o cliente. Tá bom? Até a próxima. Obrigado.